E aí, galera! Como prometido, a cada 200 inscritos aqui no meu canal, eu vou lançar um vídeo como esse pra vocês conhecerem um pouco sobre minha história, sobre a minha carreira de DJ e também, claro, pra gente fazer uma interação aqui, fazer lives e curtir com mais qualidade de som a imagem sem interrupção. Bom, primeiramente, pra quem não me conhece, meu nome é Júnior Lessa, tenho 30 anos. A gente podia fazer aquela brincadeira do TikTok, né? Que aí a galera já tem a minha ficha completa, né? Como todo e qualquer bom baiano, eu sempre fui movido à música, à festa, à balada. Há 12 anos que eu moro aqui em São Paulo, meus finais de semana sempre foram muito agitados. Eu praticamente já fui em quase todas as festas e baladas aqui da capital, do interior. Já rodei o Brasil inteiro em festas e festivais. Eu fui conhecendo outros DJs, conversando com muitos profissionais do ramo. E eles foram muito sinceros comigo, explicando toda a parte boa, mas também toda a parte difícil que é ser DJ. E há pouco mais de um ano, eu fiz um curso de DJ com o Vlad. E esse curso, ele me mostrou realmente o quão difícil é esse universo da música. Pra vocês terem noção, eu pensei em desistir duas ou três vezes do curso. Tão difícil que é. Mas ali, com o apoio do Vlad, eu fui persistindo no curso. Eu fui estudando, eu fui treinando cada vez mais. E aí eu fui gostando e assimilando tudo, né? Agora compartilhando com vocês meu início, né? Antes de eu lançar o meu primeiro set e assim que eu terminei o curso, eu conversei com alguns DJs. E uma DJ que foi muito atenciosa comigo foi a Kaka Werneck. Eu mandei uma mensagem pra ela, como se você não quisesse nada, né? Falando que eu estava começando na carreira de DJ, pedindo algumas opiniões. E também aproveitei pra pedir umas músicas, né? Como eu acompanhava as apresentações dela, tinha algumas músicas que eu gostava bastante. E aí eu pedi essas músicas pra eu tocar na minha primeira apresentação, que foi no meu aniversário de 30 anos em setembro. E, pra minha surpresa, ela me respondeu à noite. E ela gravou vários áudios, a gente conversou a noite inteira. E no outro dia, pra minha surpresa, ela tinha mandado muitas músicas que ela tocava pra eu começar. Bom, Kaka, eu não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas caso você assista, você foi fundamental no meu início. Você me motivou com suas palavras, com a sua humildade. E, graças a você, eu tive forças pra continuar lutando. Estou aqui, apenas oito meses de carreira, nem um ano nenhum ainda. E graças a vocês também que estão me apoiando, meus amigos, minha família, todo mundo, que acreditam no meu potencial. Então, Kaka, muito obrigado de coração, você foi fundamental pra esse início, tá? E falando também de outras percepções que a gente acredita que esse universo da música, da festa, da balada, seja uma fantasia super positiva. Como também qualquer outro trabalho, a dificuldade, que é você começar uma carreira, você começar a tocar nos lugares, as pessoas te conhecerem. Então, meu trabalho, basicamente, de marketing pessoal, que eu mesmo faço, é todo baseado no meu Instagram, no meu Facebook. Agora eu tô trazendo a plataforma aqui no YouTube pra abrir um pouco mais o leque de opções e terem cada vez mais pessoas conhecendo o meu trabalho. Mas existe sim uma certa dificuldade, você já encontra ali um círculo meio que fechado, né? Já com DJs muito experientes, DJs já conhecidos, DJs que são famosos. E você é apenas uma pessoa que tá começando sozinho e você tem que ir conquistando ali. E esse trabalhinho de fundirinha que eu estou fazendo aqui, né? Que é aos poucos subir nos degraus, vai conseguir atingir o meu objetivo. E eu tenho certeza, com o apoio de vocês, eu vou atingir o meu lugar nesse universo da música. Só pra contar pra vocês um pouquinho dessa história, né? Do meu primeiro set, da minha primeira apresentação. Foi no aniversário de 30 anos, em setembro. Eu fiz uma festa privada e convidei meus amigos, familiares. Viu gente de um monte de lugar e foi uma festa muito legal. E eu toquei a primeira vez pros meus amigos o meu set Spring. Desculpa, DJs, mas eu acredito que a maioria de vocês, se não for todo mundo, já passou por isso. Eu estava tocando na minha terceira, quarta música com fone de ouvido. E eu dançando loucamente, eu vi as pessoas paradas. Na realidade, o que tinha acontecido foi que em vez de eu subir a música, eu abaixei a música que estava tocando na pista. E aí as pessoas ficaram sem música e só eu estava escutando a música. E como eu estava nervoso ali na pegada, e eu dançando loucamente, loucamente, loucamente. As pessoas, para, Júlio, para, 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 que não tem música. E eu tirei o fone de ouvido, estava um silêncio na pista. Isso é um perigo, mas aconteceu comigo, eu acredito. Foi um batizado de aprendizado, né? E que vale a pena. E é claro, né? Tem história pra contar. E depois do meu aniversário, né? Eu lancei oficialmente na plataforma SoundCloud, que é uma plataforma digital pra música, né? Então vocês encontram os meus sets lá. E se a gente atingir mais 200 inscritos aqui, ou seja, chegar a 400 inscritos, eu vou falar curiosidades, como foi gravar o Spring e os micos e tudo que eu já passei com o Spring aqui no YouTube, tá? Galera, continuem me seguindo lá no Instagram, no Facebook, me sigam no SoundCloud. São nesses canais que eu vou estar compartilhando o meu trabalho, o meu dia a dia. Vocês vão estar conhecendo cada vez mais sobre mim. E é claro, compartilhem o meu canal aqui com seus amigos, familiares, pessoas que vocês talvez nem conheçam, mas seguem vocês nas redes sociais. E vamos construir essa carreira juntos, pronto? Com o apoio de vocês, tá? Um beijo, fica com Deus e vamos de música. Vamos lá, vamos lá. Como todo bom... Como todo qualquer bom, é? Como qualquer todo bom. Como todo... Como qualquer todo... Não, como qualquer todo... Como qualquer todo bom. Como todo bom. Como todo bom. Como todo bom.